Eu vou me despedindo, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção, mas antes eu tenho uma mensagem aqui. Eu estava na delegacia em Campinas, na Seccional, e eu vi lá uma mensagem bem legal, tá bom? E eu vou ler pra vocês, eu peguei a bíblia, estava lá no balcão, aliás, parabéns aí a todo o pessoal da Seccional em Campinas, Delegacia Seccional, ali na Andrade Neves, viu? Um abraço a todo o pessoal, os colaboradores, delegado, responsável lá pela casa. E eu vou ler pra vocês aqui, eu peguei a bíblia e li, você vai no livro de Salmos e presta atenção, olha. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as suas maravilhas, em ti me alegrarei e cantarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Guarde essa mensagem, eu quero agradecer a todos vocês, pedir pra que Deus ilumine você internauta, você telespectador e toda a sua família. Que você tenha uma quarta-feira abençoada e também se segue aí pro meio da semana, tá bom? Nós temos um encontro marcado aqui no próximo domingo com as notícias do âmbito policial e também da atualidade. Eu sou o Claudemir Quick News e aqui o peiço do quiabo tem sabor da berinjela. Fiquem com Deus e até do limbo. Tchau!